Francisco Lopes Cunha Dias, de 56 anos, foi morto a facadas dentro do próprio bar, instalado na frente da residência onde morava no bairro São Joaquim, sozinho, há 20 anos. Os vizinhos ouviram os gritos dentro do bar e tentaram entrar para socorrer o comerciante, mas já era tarde. Quando conseguiram, ele estava morto no interior do estabelecimento. Segundo depoimentos, eles encontraram Carina Sampaio, de 19 anos, assustada, ensanguentada, com um ferimento em uma das mãos. Os vizinhos não deixaram Carina sair do local até a polícia chegar. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, Carina foi encontrada pela polícia militar aqui nesse local onde nós estamos. Ela já havia bebido água e também sentado nessa cadeira aqui. Essa marca de sangue seria dela. E segundo o depoimento de algumas pessoas, ela estaria lavada de sangue. Essa foi a expressão que eles usaram. Sangue que não seria dela. Olha as marcas aqui no chão, inclusive essas marcas de pés, que seguem até o outro lado, até aquela outra parede. O sangue não seria de Carina, e sim da vítima, conhecida como baixinho. Mas depois, alguns vizinhos desconfiaram de Carina. Disseram que ela estava dentro do bar, sozinha com o comerciante, e que tudo aconteceu após uma discussão entre os dois. Ele era uma pessoa maravilhosa, muito amílda as pessoas. Ele era uma pessoa muito inocente, ele não levava a sério. Sim, o pessoal levava muito, ele de brincadeira. A freguesia dele mais era por causa da simpatia dele, daquele jeitinho dele tratar as pessoas. Ele não era de confusão, não. O senhor frequentava aí as vezes? Fazia tempo que eu não andava aí, mas eu gostava de beber, sempre gostava de beber. A polícia não acredita na versão da suspeita de ter cometido o crime, de que haveria uma terceira pessoa envolvida no caso. Nós estamos verificando aqui o local e, preliminarmente, nós não estamos encontrando nenhum indício de terceira pessoa no local. Ela estava totalmente suja de sangue, foi encontrada, ainda está totalmente suja de sangue. Foi vista pela população que atendeu aqui o local, foi vista ela dispensando a faca, a suja de sangue que se encontra lá dentro também. Nós estamos aguardando a perícia e, assim que a perícia chegar, tivermos mais elementos para poder concretizar esse pensamento. Aí nós vamos tomar uma decisão acertada. Estavam bebendo junto. Ela julga que tinha uma terceira pessoa, mas até agora não foi confirmado nada. As investigações vão avançar. É ela a autora, porque ela está toda cortada, com a mão cortada. E também os motivos. Ela não deu conhecimento à polícia.